RKA4JV Vamos falar aqui nesse vídeo sobre gráfico de distribuições aqui. A gente vai analisar para saber se tem agrupamentos, se tem espaços vazios, enfim. Vamos analisar quais das seguintes descrições da distribuição abaixo são precisas. Selecione todas as opções corretas. Vamos verificar aqui. A distribuição tem um pico em 41 anos. Primeiramente, essa distribuição aqui, ela fala o quê? Idade de cada professor da escola preparatória Quirk. E aí, se a gente analisar esse gráfico, a idade em anos, a gente vai perceber que a distribuição tem um pico aos 41 anos, 41 está bem aqui. E você percebe que, de fato, esse 41 anos aqui tem um pico, é o ponto mais alto de todo o gráfico, certo? Então, está aqui o pico, posso marcar essa primeira opção aqui, ela está correta. Agora, vamos verificar a segunda. A distribuição tem um agrupamento de 47 até 49 anos. Aqui, de 47 a 49 anos, tem um agrupamento. O agrupamento seria aqui, tem todas essas informações aqui, tem representação. Então, a gente percebe que é um agrupamento, elas estão juntas. Beleza? Então, nós temos esse agrupamento sim. Logo, eu posso marcar essa opção como correta, e é claro que eu não vou marcar nenhuma das anteriores, porque eu maquei duas. Vamos verificar? Corretíssimo. Vou fazer mais aqui, que é o seguinte agora. Quais das seguintes descrições das distribuições abaixo são precisas? Selecione todas as opções corretas. Então, a distribuição tem um outlier. O que seria isso? Seria um resultado que está longe de um agrupamento. Se a gente analisar aqui, por exemplo, você percebe que aqui nós temos um agrupamento, a maioria dos estudantes estão aqui, e esse valor aqui seria um outlier. Ele está fora desse agrupamento, está bem distante, e é um valor irrisório que eu não posso comparar com esse grande amontoado de valores aqui. Então, nesse caso, seria um outlier. É o que está considerando aqui, certo? Então, é o seguinte. A distribuição tem um outlier? Nós acabamos de verificar que essa distribuição tem. O que ela significa? É horas trabalhadas na semana passada por cada encanador. Então, está aqui. Você percebe que aqui nós temos um agrupamento, e aqui um valor que está bem distante deles, que é quase insignificante. Um encanador, eu diria somente aqui, trabalhou de 0 a 5 horas. Então, isso aqui seria um outlier. Vou marcar essa opção aqui como correta. A distribuição tem um pico de 40 a 45 horas. Vamos verificar? De 40 a 45, é esse intervalo aqui. E você percebe que, de fato, esse intervalo aqui gera esse pico, é um valor mais alto de toda a distribuição. Então, eu vou marcar esse valor como sendo correto. Claro que eu não vou marcar nenhuma das anteriores também. Está aqui mais uma. Quais das seguintes descrições de distribuição abaixo são precisas? De novo, né? Então, vamos lá. Selecione todas as opções corretas. Novamente, a distribuição tem um gap de 11 a 12 jogadores. O que seria um gap? Seria um espaço vazio. Tem um vácuo aqui. Vamos verificar. De 11 a 12 jogadores. De 11 a 12, você percebe aqui que é o número de jogadores. Esse gráfico está dizendo o quê? Presença de jogadores em cada treino do clube de beisebol Venom. Então, de 11 a 12 jogadores, tem algum vácuo aqui? Claro que não. Então, eu não vou colocar essa resposta como sendo verdadeiro. O vácuo seria aqui. O gap seria esse espaço em branco. Por exemplo, entre o 6 e o 9 aqui. Todos esses espaços 7 e 8 que não estão preenchidos aqui seria um gap. Beleza? É o que está dizendo aqui. Então, eu não vou marcar esse porque de 11 a 12, a gente verificou aqui que não tem nenhum espaço em branco. A distribuição tem um agrupamento de 7 a 8 jogadores. Tem algum agrupamento aqui? Claro que não. Aqui eu não tenho valores. Então, eu diria aqui que é nenhuma das anteriores. É isso que está certo. Essas duas afirmativas aqui estão erradas. Corretíssimo. Vamos fazer mais essa. Quais das seguintes descrições da distribuição abaixo são precisas? Selecione todas as corretas. É o seguinte, essa distribuição fala de desempenho de combustível de cada carro da Motores Miller. Vamos lá, quilômetros por litro. Então, aqui você tem a distribuição. A distribuição tem um agrupamento de 33 a 37 quilômetros por litro. Então, de 33 seria aqui, a 37 quilômetros por litro. Não tem agrupamento nenhum aqui. Seria um gap, na verdade, um espaço vazio, um vácuo. Então, não tem nada aqui. Não posso considerar como agrupamento. Não vou marcar essa primeira alternativa. Agora aqui, a distribuição tem um gap de 38 a 42 quilômetros por litro. De 38 seria aqui, a 42 quilômetros aqui seria um agrupamento e não um gap. O gap é um espaço em branco, é um vazio. Então, o vazio está aqui e não aqui. Então, não vou marcar essa opção. Eu diria aqui também que é nenhuma das anteriores. Não tem nenhuma das duas que estão certas aqui. Vamos ver. Corretíssimo. Vamos fazer mais uma aqui. A última, né? Quais das seguintes distribuições de distribuição abaixo são precisas? Selecione todas as opções corretas. Vamos ver. A distribuição tem um outlier. Como a gente já falou, o outlier seria aquele valor que está isolado em determinado canto. E você percebe que aqui, de fato, temos um outlier. Aqui é o número de estados. O que está falando aqui? Número de estados e número de pilotos. Estados americanos visitados por cada um dos pilotos da Engine Airlines. Então, a gente vê um gap aqui. De 0 a 4 estados foi visitado por um único piloto, eu diria aqui. E esse número aqui seria, sim, um outlier. Você percebe que está se destacando do restante desse agrupamento aqui. Então, esse valor seria um outlier e eu marcaria a primeira alternativa. A distribuição tem um gap de 20 a 29 estados. Vamos verificar. De 20 a 29, não tem gap nenhum aqui. Você percebe que está preenchido, tem valores aqui. O gap seria aqui de 4, de 5, na verdade, até 19 estados. Aqui seria um gap, que é um vácuo, um vazio, que não tem dado algum aqui. Então, daqui até aqui não tem vácuo algum. Então, eu não marco essa opção. E como eu não vou marcar nenhuma das anteriores, porque eu marquei uma, é só essa primeira que está certa. A distribuição tem um outlier, que é esse valor aqui. Vamos verificar. Corretíssimo. Até o próximo vídeo!